Muito boa tarde para você, este é o Aparecida Interessa ao Brasil e você é nosso convidado a conferir as notícias da igreja. A sexta-feira chegou graças a Deus e sejamos também gratos a ele por mais uma semana de trabalho. Eu agradeço também você que ficou com a gente durante todos esses dias e muito obrigada a você que faz parte da família dos devotos. É a sua contribuição que garante o nosso trabalho e também a realização das obras de evangelização do Santuário Nacional. Para fazer parte dessa família, o telefone já está aí na tela, você também sabe de cor, é o 0300-210-1210. O nosso e-mail também está à disposição para você que cuida da comunicação aí da sua diocese, da sua paróquia, pode mandar a sua sugestão de pauta aqui para a gente que a gente fica muito feliz em receber. E neste fim de semana nós celebramos 23 anos da família dos devotos, uma celebração especial que neste ano nós temos alegria de poder realizar com a sua participação aqui na Casa da Mãe Aparecida. E essa programação toda especial já começou na tarde de hoje com a recepção dos representantes dessa nossa família. Vamos ver então como foi. Pouco a pouco os devotos foram chegando e sendo acolhidos no espaço dos devotos, no subsolo do Santuário Nacional. Esse momento de recepção marcou a abertura oficial da Romaria da Família dos Devotos. Um momento muito especial para quem foi escolhido para representar todos os outros filhos e filhas que contribuem com os trabalhos e com a manutenção da Casa da Mãe. A gente está aprendendo o que é a Escola de Maria. A verdadeira Escola de Maria é quando você é tipo Pedro, você é pescador de homens. Então ali você está conhecendo a verdadeira evangelização, você ouvir o que as pessoas têm para te ouvir. Dia especial também para quem recebeu a responsabilidade de receber e de animar essas pessoas que colaboram com nossos trabalhos de evangelização. São dois anos aí de pandemia que nós não víamos os representantes, então agora é um momento muito importante de recebê-los aqui. Todos com uma grande expectativa para amanhã, o segundo dia da Romaria da Família dos Devotos, e aí vai ter a missa solene e depois nós vamos ter também um encontro de representantes. Então é um momento importante para eles, né? Para a gente estar aqui conversando, matando essa saudade. Nos últimos dois anos, por conta aí da pandemia, as comemorações do aniversário da Família dos Devotos foram mais restritas. Nossos irmãos tiveram que festejar de casa, acompanhando e participando através aqui da TV Aparecida. Mas este ano a festa é diferente, vai ser mais completa e essa festa começa daqui a pouquinho. E quem vai trazer as informações desse início de programação é o repórter Eduardo Góes, que está lá na Basílica Histórica. Boa tarde para você, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ivi. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora o Aparecida Interessa. E esse final de semana é um final de semana de festa, né? É uma data muito importante para todos que fazem parte da família dos devotos, porque é um momento de celebrar. E como essa celebração, ela é feita tanto para aqueles que são devotos que vêm até aqui, mas também é feita com eles. Nós vamos conversar com uma devota aqui, vinda da cidade de Nerópolis, em Goiás. É a Merícia. Merícia, muito boa tarde para você. Eu gostaria de saber qual que é o seu sentimento de poder participar aqui durante esse final de semana da Romalia, da família dos devotos. O meu sentimento é um sentimento de alegria que eu não consigo nem mensurar, né? De tão grande que é o prazer de estar aqui nesse momento. Um momento de grande alegria, de satisfação, de agradecimento. E de pedir também a Nossa Senhora, graças, né? Por toda a nossa família. Você sempre costuma vir ao Santuário Nacional. É a primeira vez que você participa da Romaria. Compartilha um pouco com a gente, um pouco dessa sua experiência. É a quinta vez que eu sou aqui. Eu vim a primeira vez em 2011. E depois, nos anos seguintes, eu retornei. E esse ano, nós retornamos pós-pandemia, né? Muito bem. Merícia, eu gostaria de agradecer a sua participação por vir celebrar com a gente, né? Você que é uma devota, que veio de tão longe, para celebrar. Muito obrigado. Deus te abençoe. E tenha uma Romaria muito boa, que dê muitos frutos para todos aqueles que vieram com você. Oi, Ivi, é o seguinte, né? Essa Romaria, ela está aí com uma programação repleta, né? Desde hoje, com a missa que será celebrada aqui na Basílica Histórica, pelo Dom Orlando Brandes, o nosso arcebispo, como também, durante amanhã, o dia inteiro, né? A gente tem desde terço, tem o programa Sábado no Santuário, que será especial. O programa já é especial e para os devotos. Será mais especial ainda, porque é numa data especial e terá uma participação melhor dos devotos e mais ativa, né? Outros momentos também estarão acontecendo, como um texto dedicado aos jovens, a partir das 18 horas. E você que quer saber mais detalhes sobre essa agenda, essa programação, basta acessar o nosso portal A12, A12.com, barra Família dos Devotos, que lá você encontra as informações de toda essa Romaria. Ivi, eu deixo agora com você aí no estúdio e desejo já, desde já, né? Para você que também estará na Central dos Devotos amanhã, uma boa Romaria e um momento de bonita festividade para todo mundo. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Para todos nós, né? Também somos da família dos devotos. Então, é para nós também, é um momento muito especial, aí que a gente vai festejar com todos os devotos de Nossa Senhora. Obrigada, viu? Pela sua participação e pelas informações. Muito obrigada. Olha, e falar da família dos devotos é falar de cuidado, de compromisso e de amor à Nossa Senhora. São 23 anos contando com a parceria de tantos brasileiros. Uma história de realizações que a gente vai relembrar um pouquinho agora. Acompanhe. Imagina o Santuário Nacional sem a beleza de espaços e lugares que todos os dias enchem os nossos olhos como, por exemplo, o altar central e seu magnífico piso, o nicho de Nossa Senhora, abençoado pelos arcanjos, o campanário, o telhado azul, a grande cúpula e o baldaquino. Imagine também, nos dias atuais, se não pudéssemos nos encontrar todos os dias pelas telas da TV Aparecida e do Portal A12. Pois é, nada disso existia há 23 anos. E só existe hoje graças aos devotos que chegaram para fazer parte dessa grande família. Em cada canto desse país existem devotos. Nós temos devotos cadastrados em todas as cidades do nosso imenso Brasil. Graças a Deus. Pelo menos um devoto em cada cidade nós temos. Cadastrado é todo o Brasil que se reúne. E você, devoto que nos assiste, é responsável desde as pequeninas até mesmo as grandes obras de evangelização. Se aqui um dia vai se tornar a maior Bíblia a céu aberto do mundo, é porque aqui tem a sua contribuição e a sua boa vontade. A família dos devotos literalmente sustenta toda a obra de evangelização, que é confiada em pilares. A acolhida, a evangelização e a manutenção são os pilares que a família dos devotos ajuda a manter. A evangelização, sobretudo, a missão que a gente sempre fala. A família dos devotos mantém a missão evangelizadora do Santuário Nacional. Porque desde aqui, com as pessoas que vêm, que encontram um espaço limpo, um espaço bonito para se rezar, para passear também, para poder exercer a sua fé, para poder agradecer a Deus. Se encontra banheiros, infraestrutura, lugar para se alimentar, para passear com a família, com os amigos. Tudo isso faz parte dessa dinâmica de evangelizar, do acolher bem e do construir, do manter. São 23 anos de família dos devotos e a gente sempre diz com muita ternura que a família dos devotos tem essa vocação muito especial. A vocação de cuidar da casa da mãe aparecida, de transformar a casa da mãe num pedacinho do céu. Eu me lembro que a família dos devotos começou com o Dom Aloysio Lohchaider, que foi cardeal aqui em Aparecida, de saudosa memória. E desde o começo, Dom Aloysio sempre dizia que a vocação da família dos devotos é, de fato, fazer com que o Santuário Nacional chegue a muitas casas, a muitos lares, com essa mensagem. Mensagem de esperança, mensagem de fé. Agora, é claro que a família dos devotos tem uma importância fundamental no sentido de construir nossos altares, de manter as nossas obras sociais, de construir e edificar este grande Santuário. A gente nunca se cansa de dizer que a família dos devotos está no nosso coração, está no coração de Nossa Senhora Aparecida. Então, não deixe de acompanhar daqui a pouquinho a Missa de Aparecida direto da Basílica Histórica, e especialmente hoje, com a abertura da 13ª Romaria da Família dos Devotos. Acompanhe aí, claro, com o seu livrinho Deus Conosco, que tem toda a liturgia para você fazer a sua comunhão espiritual aí da sua casa. E a programação aqui na TV Aparecida também será festiva, com transmissões das missas, filmes inéditos e programas feitos com muito carinho para você, que é devoto de Nossa Senhora. Hoje, após a missa, já começa aí a central, já tem programas especiais. No sábado também tem, eu vou estar aqui amanhã também com você, devoto, nesse programa especial. E no domingo também, encerrando aí a Romaria da Família dos Devotos. Então, eu desejo para você um final de semana especial, estaremos juntos e até segunda-feira também, se Deus quiser. Grande abraço!